Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vaso estilo joaninha para decorar jardim e aonde vocês queiram, certo? Então eu vou precisar de uma vasilha dessa, nós vamos precisar, se você estiver em casa também, maior ou menor, vocês que vão determinar o tamanho da joaninha do vaso de vocês. E areia úmida, certo? Então vamos colocar essa areia úmida aqui dentro. Vem encher isso aqui. Agora vamos virar aqui. Vamos unir aqui, ajeitar, deixar uma bola com esse morrinho aqui. Aliás, uma meia bola, né? E agora vamos fazer aqui a cabeça da joaninha. Então já enchi aqui e agora vamos começar a modelar aqui a terra. Vamos lá. Aí eu preparei aqui uma natinha de cimento e água, né? Para colocar aqui e espalhar nela todinha. Essa técnica aqui, gente, eu aprendi com minha amiga Sandrinha do canal Tudo Plantas para Amigos. Cada coisa maravilhosa ela faz. Pronto, pessoal, está aqui, ó. Já cobrei todas as bolinhas com essa calda aqui. E agora eu vou preparar a massa para a gente começar a preencher ela. Dá para preparar a massa que é essa que a gente usa de areia e cimento peneirada, certo? E agora vamos só preencher aqui. Vamos lá. 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 Bom pessoal, a gente aqui Agora é só alisar Só alisar essa parte todinha aqui Certo? Aqui Com paciência A gente vai unindo Onde tiver demais A gente tira, onde tiver de menos A gente coloca mais Ó pessoal, já estou aqui Alisando Essas partezinhas aqui Aqui A gente vai entrando aqui Dois pedaços de arame galvonizado Coloca um aqui Outro aqui Ajeita Faz uma bolinha Deixa eu colocar aqui Certo? Ó pessoal, com esse copo aqui Esse copo eu não uso mais não Só uso artesanato Aí vai aqui E marca Rodando assim Movimento circular 5 Ok Olha que brinz 92 Fica assim, certo? Aí o que é que eu fiz aqui? Eu já fiz umas bolinhas. Aí vou colocando, umedecendo. Aí coloque a chácula. Ó pessoal, já enchi já com as bolinhas. Certo? Aí eu estirei aqui, estirei aqui uma massa. E aí o cortador informado de coração. Vou colocar aqui como se fosse a asinha dela. Aí ajeita. Certo? Aí agora a gente espera por 24 horas para secar e pintar. Ó pessoal, o nosso vaso já está pronto. E aí vamos fazer assim, ó. Para ficar melhor para soltar. Agora eu vou fazer aqui uma... Aqui é um por um. Uma de areia e outra de... Cimento peneirado, certo? E vamos botar tudo isso aqui em cima. Ó pessoal. Aqui é a parte do fundo do vaso. Aqui é a parte do fundo do vaso, certo? Marca aqui. Isso tem que sair, né? Mas eu tenho que sair. Vou colocar só dois. Aí pega a peça e coloca aqui em cima. E aperta. Aí com a nossa pazinha a gente vai fazendo isso. Aí tira o excesso. Arramos com o pincel agora. As pessoas me perguntam muito como é que eu faço a cor do rosto. Eu misturo uma colher de sopa de tinta branca com dois pingos só de pigmento laranja xadrez, pessoal. Pronto. Agora vamos esperar essa peça segar por mais vinte e quatro horas. Aí depois, se quiser, já pode me tortar agora. A peça já finalizada. Pintei de branco. Certo? E separei aqui as cores que eu vou pintar ela. O marrom, o vermelho, esse verde, branco e esse salmão. Certo? E as tintas que eu usei foi essas aqui. As mesmas que eu uso. Os pigmentos, né? Quando eu terminar eu vou passar o verniz. Ó, pessoal. Já finalizada aqui a nossa joaninha, nossos vasos joaninha. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, certo? Compartilha esse vídeo. Deixa um comentário lá embaixo pra mim saber realmente que vocês gostaram. Certo? Compartilhe nas redes sociais de vocês. E espero muito que vocês tenham gostado. Você foi feito com muito amor. Certo? E até o próximo vídeo. E fiquem todas vocês com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.